Dei perdido na gato, brotei no baile do morro Cansei de ficar em casa, não aguento mais sufoco E fui quanto motivo com os parceiros ali, me diverti Tô boladão, não, várias bandidas tá andando O pacotão, elas querem me ver, botando É que eu vou botando tudo nela, pede com força não para não É que eu já tô boladão, eu só te resumo igual ela Para travar na minha frente, a minha xerreca predileta vai Fode trepa, fode trepa Vem pauta um motivo, balança no cachê reca vai Fode trepa, fode trepa Vem pauta um motivo, balança no cachê reca vai Fode trepa, fode trepa Vem pauta um motivo, balança no cachê reca vai Fode trepa, chuca E vem na sequência do Toma 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 Tei perdido na gata, brotei no baile do morro Cansei de ficar em casa, não aguento mais sufoco E fui pauta um motivo com os parceiro ali Me diverti Eu tô boladão, não para as bandidas tá rando O pacotão, elas querem me ver botando É que eu vou botando tudo nela, pede com força não para não É que eu já tô boladão, eu só te resumo igual ela Lapara, trava na minha frente, minhała te Reca predileta vai Fode Trepa, fode Trepa Vem pauta um motivo, balançando o cachê reca vai Fode Trepa, fode Trepa Vem pauta um motivo, balança no cachê reca vai Fode Trepa, fode Trepa Vem por algum motivo, vou lançar no cachê Foda de trepa, chuca E vem na sequência do Toma, 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 Toma E vem na sequência do Toma, 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 Toma É mais uma dos doc Aê Patrick DJ, o cara do abacaxi Giana Corrêa no Beach